Olá, eu sou o Marquinhos Saques E hoje eu vim mostrar pra vocês esta abraçadeira Jen Saques Que leva o nome do seu fabricante, o saxofonista norte-americano Jen Saques Fabricada lá em Los Angeles, ele me deu essa abraçadeira lá durante a Nanshow deste ano E me pediu pra gravar um pequeno vídeo demonstrando-a Então, aqui está Bom, é uma abraçadeira diferente, fabricada totalmente em metal Então ela é grande, pesada E a intenção, o propósito dela, é adicionar massa ao saxofone Da mesma forma que os saxofones modernos têm o receptor do todel com essa peça mais reforçada Também outros acessórios, como o que eu já uso há um tempo, o Klein-Bolgen E você já deve ter visto também aqueles saxofonistas que usam os parafusos maiores Tudo isso na intenção de adicionar massa ao saxofone E por quê? Porque aqui nessa região, existe uma grande perda de harmônicos Então, quanto mais massa tiver nessa região, menos harmônicos se perdem E mais harmônicos são criados E o Jen Saques, ele trouxe essa tecnologia para a abraçadeira Onde é criado o som, né? Na boquilha Então, você pode conhecer através do site bygensax.com E obter mais informações Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí